Afinal, pode ou não pode dar abacate pro cão? Eu vim aqui tirar essa dúvida. Eu sou a doutora Bruna Morales. Eu trabalho com medicina funcional e nutrição de pets. E vou explicar todo esse lance, esse paranauê aí que rola do abacate. Porque tem gente que fala que pode, tem gente que não fala que não pode. O que que acontece desse paranauê? Bom, vou explicar pra vocês. O abacate, ele possui persina na casca, na semente, na folha e no caule. A persina, ela é uma substância tóxica pra cães. Porém, o fruto, a parte de dentro do abacate, não tem persina. E faz super bem pra saúde do cão, porque tem gordura de ótima qualidade e é cheia de nutrientes. Então, o fruto do abacate, a parte de dentro, a carninha do abacate, você pode dar pro seu cão. Só toma cuidado pra não oferecer casca, pra não dar o caroço e pra não ter contato nem com as folhas e nem com o caule. Tá bom? E é isso aí. E avisa aquele seu amigo lá que fala que abacate é proibido e que não sabe o porquê. Avisa lá. Vamos ensinar todo mundo.